Olá galera, olá pessoal da geladeira, meus amigos que às vezes encontram muita dificuldade ao colocar gás na geladeira porque tem muita gente que ensina, mas muita gente faz muita gracinha, muita burocracia, muita frescura transformando isso numa dificuldade e eu quero mostrar pra vocês que colocar gás na geladeira, se você não sabe por onde começar eu vou te mostrar 100% bem claro essa parte gente, tem gente que bota muito detalhe, muita frescura, que não tem porquê, certo? tem gente que vai colocar gás na geladeira, diz que precisa colocar bomba de vácuo, precisa isso, precisa aquilo, não é muitas vezes é pra cobrar mais do cliente, eles inventam um monte de burocracia, um monte de frescura olha aí, ali está a geladeira é a geladeira velha, é a antiga tá? lá no canto está o freezer ali está a geladeira, vou colocar gás na geladeira mas não apenas colocar gás nós vamos fazer, não sei se vai dar num vídeo talvez façam dois certo? mas a gente vai colocar gás, mas antes vai tirar o motor de lá e vai colocar esse motor aqui olha aí então aqui tem alguns detalhes que vocês vão ter que acompanhar passo a passo, com paciência, porque pode dar um vídeo, dois vídeos, três vídeos, não sei mas vamos tentar certo pessoal? sem frescura, sem burocracia facilitando a melhor forma pra vocês entenderem gente, vamos começar por uma coisa bem pequena, bem fina esse capilar esse capilar aqui é o capilar 31 aí tem outro esse aqui é o 42 tem o 31 aqui é mais fininho esse aqui é mais grosso certo? esse é um capilar mais grosso usado até nos freezer esse aqui é o 41 42 capilar, caninho capilar isso aqui eu só vou usar um pedacinho meio palmo, palmo por aí se precisar, talvez nem use porque lá na geladeira eu estou vendo que tem uns pedacinhos lá isso é só pra fazer a entrada de gás se eu quiser fazer com a mangueira com a borrachinha desse jeito aqui se eu quiser colocar a válvula Schreider se eu quiser colocar aquela válvula de serviço eu não preciso nem de essa borrachinha aqui isso aqui é a maneira mais fácil se você não tem a válvula de serviço aquela válvula Schreider a válvula de serviço que fala bom vou falar o que eu preciso pra colocar gás na geladeira eu preciso às vezes preciso às vezes nem preciso disso aqui preciso vareta pra solda foscope essa aqui sim vareta pra solda essa eu preciso esse fluxo de solda fluxo de pasta aqui pra solda se usa eu uso quando tem que soldar ferro com cobre ou ferro com ferro que daí tem que passar isso aqui se for cobre com cobre cano de cobre com cano de cobre não precisa disso aqui tá beleza outra coisa que eu preciso é um alicate pra tirar esses pedaços de cano que o pessoal cortou o motor de maneira errada cortou dentro sobrou só uma pontinha que eu vou ter que esquentar bem e tentar pegar aqui pra puxar e aqui não vai ser diferente olha aqui cortaram de maneira errada deixaram muito pequenininho só pega com a unha aqui então tem que esquentar bem e puxar e esse aqui eu vou cortar pra fazer a entrada do gás beleza então fácil demais outra coisa que eu preciso maçarico tá pra esquentar e fazer a solda gás e depois eu preciso de uma serrinha pra cortar algum cano quando tem que cortar tá uso uma serrinha de preferência um pedaço mas aqui ela tá inteira qualquer coisa eu tiro do cabo aqui e uso só porque a gente não usa não entra embaixo da geladeira esse arco inteiro então quebra um pedaço de serrinha eu uso só um pedaço assim tá outra coisa o gás a mangueira então gente não tem segredo é uma garrafa com gás uma mangueira com uma conexãozinha ou válvula do Schreider né que é a válvula de serviço um maçarico que esse aí já tem o jãozinho de gás embaixo um motor no caso porque eu vou colocar motor mas então pra colocar gás esquecendo o motor é precisa uma serrinha pra cortar cano um pedaço de capilar um fluxo que é a pasta a vareta foscope um alicate um maçarico um binga pra acender lá um isqueiro alguns falam isqueiro falam binga fósforo qualquer coisa e o gás tá então colocar gás na geladeira é uma coisa mais comum que tem só que muita gente apanha disso porque tem muita gente que faz muita enrolação vamos lá agora eu vou colocar minha câmera aqui no tripé e vou tirar esse motor daí porque esse motor tá queimado vamos lá galera coloquei no tripé a câmera aí deixa eu aproximar ver se não tá longe aqui tá certo eu acho que legal tá vamos lá vamos ver se fazemos um bom trabalho aí primeira coisa que eu vou fazer eu vou cortar aqueles canos lá ó galera eu trabalho de sentar no chão já tô sentado aqui eu sento no piso aí trabalho de bolo eu vou tirar talvez nem precisa tirar a serinha mas tem que tirar né aqui ó vou desenrolar esse caninho que tá enrolado aqui o capilar que é aquele que a gente usa pra colocar o gás esse motor não presta mais já pifou o motor tá queimado pra ver que tá feião aí né esse capilar aqui ó eu não preciso nem tirar isso vou deixar aqui ó tá tudo certinho só vou cortar o cano grosso aqui ó e daí eu soldo né eu posso cortar ou esquentar e derreter né tirar tá eu posso fazer como eu quiser agora eu vou fazer o seguinte então nós vamos soldar vamos tirar o motor com fogo com solda só que uma dica uma dica fantástica tá se tiver gás dentro não bote fogo por vários motivos porque essa solda esse gás aí se você for fazer qualquer solda nele ele tiver dentro e começar a vazar ele pode ter matado por asfixia ele mata ele afoga ele sufoca tá então não não cheira esse gás olha aqui ó ó tem gás vou tirar abrir os canos já que não tem ninguém em casa vou tentar soltar o arco dentro mesmo só eu e a geladeira aqui ó não pode soldar com esse gás pra mim não ter esse problema de ficar soldando com gás eu vou aproveitar e vou meter a serrinha que eu vou cortar se eu for esperar esse gás ficar saindo aqui vai demorar ó esse que eu falei com vocês a serra não entra aqui inteira então a gente tira do cabinho o arco não cabe ali então a gente solta o cabinho aqui ó a frouxa tinha o cabinho só com isso corta não empurrando pra frente corta puxando pra trás puxando pro teu lado ele não quebra tá isso mudando pra ser mais pode ser curtinho mas que te gás bem bem ruim de cortar já era bom esse motor você já sabe que não presta aqui agora o gás já saiu agora eu posso esquentar aqui ó que eu não quero estragar muito o cano encurtando né pessoal um corta outro corta esse maçarico aqui é muito bom é rapidinho pra acabar com a brinca dele é bem caro já saiu esse é o bom né a gente de soldar aí que daí fica fácil até para conectar o outro cano depois olha esse pedacinho serve para mim trabalhar lá no outro motor mas eu nem vou tirar daqui porque eu tenho bastante capilar novo né então vou colocar um capilar novo aqui eu vou tirar o relé porque como eu falei para vocês esse motor aqui queimou esse motor aqui já era não sei o que foi problema na energia o motor ruim mesmo o velho né tem motor que não vai muito tempo ele não é um motor antigo mas ele não presta mais não presta mais nós não temos o que fazer né o jeito que tem aqui é desmontar tirar o motor colocar outro e boa cuidado quando tá levantando que pode também quente cachorro vem que me provar aqui né que vai se bobear se queimando e choque não pode até parar na serviça aí olha aí pessoal fácil tirei o motorzinho tá aqui do lado agora só vou pausar um pouquinho tá passando um vendedor na rua aí eles passam todo dia olha aí galera agora como ficou sem o motorzinho então agora a gente vai preparar isso aqui ó certo a gente tem que preparar sempre esse cano aqui que você vai colocar na para soldar como preparar esse cano gente a ponta deixe dele deixa bem certinho passa a serrinha volta tudo tá não ficar nenhuma sujeira ou não ficar muita sujeira um pouco talvez possa ficar vai passar a serrinha assim ó gente tem que falar não é bom passar uma lixa não é bom mesmo porque a lixa deixa liso tá se passar a lixa mesmo que ela seja grossa ela vai deixar mesmo então lixa não é bom mesmo tá usa serrinha meio de lado assim ó ela deixa bem rígido bem áspero aí você coloca na solta ela pega na hora e solda bem também porque outro problema da geladeira que eu tenho que cuidar é é soltar bem com calma bem tranquilo fazer bem feito porque depois que tá feito vou colocar o gás daí que vai ver o vazamento né então para evitar vazamento faça uma solta calma bem tranquilo bem feita gente vamos agora preparar o outro motor esse motor aqui é um branco aquele outro ali era um era um se com né tecance tecance tal de tecance tô cansado esse motor né mas ele não é ruim é motor bom mas agora esse que vai aqui em branco em branco é um motor usado galera geladeira também usado não compensa por um motor novo né aqui na minha região se compra geladeira 10 por 200 então e por 200 você não coloca o motor então o motorzinho tem que pegar o motorzinho barato só que agora temos um detalhe uma coisa aqui meia complicada gente vai ser meio complicado ver se eu vou poder mostrar ó aqui ó fizeram a solda colocaram cortar o motor muito curtinho os cabos aqui os canos aí eu tenho que deixar esse cano aqui eu tenho que cortar o pedacinho tá dentro e aqui do outro lado também olha aqui ó cortaram bem na cinturinha eu tenho que arrancar esse aqui vai ser meio complicado mas eu acredito que a gente consegue a gente tem bastante prática nessa arte né então acho que a gente vai conseguir fazer olha aí gente eu quero ensinar para vocês colocar gás em geladeira colocar um motor em geladeira tudo passo a passo só que como expliquei para galera aí é impossível fazer isso em um vídeo só tá você não vai conseguir é tudo em um vídeo só aí você pode pesquisar no canal que vai ter dois três vídeos tá pessoal talvez eu faça vídeo um vídeo um vídeo dois de três né só que muitas vezes eu faço um vídeo para o canal artes máquinas e outro para o canal minha casa é é a estrada aliás nesse caso não para minha casa estrada é outro vídeo tá pessoal não é vídeo de geladeira talvez eu faça um canal um vídeo esteja no canal artes máquinas e outro vídeo estará no canal cursos grátis pesquisa assim canal cursos grátis já o artes máquinas não precisa não precisa escrever canal basta escrever artes máquinas já aparece já o canal cursos grátis tem que escrever canal cursos grátis porque o nome dele ficou como canal canal cursos grátis beleza máquinas de lavar ruiz ok pesquisa lá canal cursos grátis que você acha tranquilo agora eu vou vou fazer aquele esforço de tirar essas ponteirinha aqui ó sem danificar alguma coisa pessoal que é uma situação meio complicada já muito curtinho mas eu vou como eu falei a gente tem prática vamos ver se a prática vai ajudar eu vou usar aqui se tirar esses vou botar muito perto não esquenta eu vou ver se eu consigo né eu tenho outro alicate melhor aqui esse mas tá na bancada por aí eu vou ver se eu consigo com esse Tem que esquentar bem pra tirar Senão ela entra pra dentro Pô galera, consegui É uma coisa rara Vou deixar aqui Cuidado em não queimar a mão Tá empolgado trabalhando É fácil de se queimar A empolgação A alegria de trabalhar pra quem ama trabalho Ama serviço Às vezes a empolgação faz de se queimar Olha aí, como sai fácil esse também Acredito que sim galera Vou pegar ele E esse já sai Tá aí Fácil Foi mais fácil do que parecia Agora eu posso falar baixo Tinha muito barulho né Foi mais fácil do que tinha a doce de criança Olha cara Que maravilha gente Saiu fácil Olha é pequeno E tava tudo dentro do Olha só o que eu tinha pra pegar Só uma pontinha E aquele outro que era daqui Da baixa Pior ainda mais curto Mas graças a Deus deu certo Gente Tá indo bem não tá Esse foi o primeiro passo Então a gente vai encerrar esse vídeo Ah você vai dizer que pena que ele vai encerrar Não, não fica triste Eu vou fazer assim É colocação de gás e motor Em geladeira Vídeo 1 E depois vai ter vídeo 2 Tá Vocês vão encontrar Beleza Muito obrigado É que vai ficar muito longo E a galera não vai ficar feliz Apesar que aqui deu pra você aprender umas boas coisas Até mais Tchau Ah não esquece Se inscreve no canal Se inscreve e compartilha E conheça também o canal Minha Casa é a Estrada Ah e se inscreva gente Tão pouca gente Tá se inscrevendo lá E eu já não aguento mais Pra ficar trabalhando aqui Eu quero viajar Pra perto de vocês Com a minha van Então se inscreva no canal Minha Casa é a Estrada Conheça lá Dá seu like Um abraço Tchau Tchau